E aí galera, tudo na paz, tudo na boa com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala sou eu, Edu E cara, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aquele comentário maroto e compartilha o vídeo que isso ajuda muito E cara, eu devia ter lido o nome antes que ele pediu uma gameplay de Modern Warfare 3, mas eu sou muito ignóbil e eu acabo esquecendo, cara, eu acabo esquecendo E tá aí, cara, eu vou tentar jogar uma partidinha de MW3, cara, comecei bem aqui, mentira, só foi uma morte e eu acho que começo bem, né Cara, será que ele falou isso pra mim? Acho que não, né E cara, eu queria muito jogar no Xbox 360, mas achei que ia ser muito, né, eu ia jogar no Xbox, no controle e tal, não, cara, eu quero jogar no negócio aqui um pouco mais Nossa, cara, ô louco, tô de Claymore aqui, cara Cara, deixa eu, 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 multiplayer, multi, 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 não, esse sou eu, multi, multi, aí, beleza Tudo multado, então se quiser xingar, vai xingar no Twitter ou vai xingar no, no, no Tá, beleza, manda essa bosta aí que eu mato igual, eu mato todo mundo O louco, mano, ó, o O Lemos HP, ô puta que, Caraca, meu, os malucos tavam tudo na, na 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 miúda Explode cá, agora eu tenho que ficar caçando aqui, óh, viado Eu vou ficar aqui, ó Só pra atrair os cuzão aqui, ó Olha lá o cara Nossa, ai a caixa ficou lá em cima Ah não, tá aqui Essa porra vai explodir Tá, vamos lá Os caras tão pra cá, ó Ô louco, jureire Ah, cara, é MP7, né, mano Cara, eu não lembro qual que é o botão da outra granada aqui, cara É, o G não O G é Claymore, cara Que merda que é? Sai Ah, puta merda, cara Eu me complico um pouco aqui Nossa Vamos parar É, vamos ficar Vamos ficar acusando aqui Ah, cara, eu não lembro Não lembro qual que joga a granada de luz, velho Isso que eu tenho duas ainda Cara, como eu fico perdido jogando Jogando coisas assim no PC, cara Que geralmente Quando eu jogo no PC Eu jogo com controle, né Então facilita um pouco mais O cara lá Olha o cara ali Ah, cara, eu tava indo bem Mas agora eu tô vacilando, mano É porque eu não lembro onde é que joga a granada, cara Ah, achei Tá, beleza Eu só desperdicei a granada de luz Mas não dá nada Puta, que pariu, cara Eu tô cagando muito agora Eu comecei bem Identified Eu ia falar que tinha chamado cachorro Mas nem tem cachorro aqui Não, não, não Vai, vai, corre Corre pra mim Ah Aê, beleza Agora eu tô pegando Que esmaia, cara Só preciso ficar ligado nos bonecos Onde é que os bonecos estão? Ô, louco Tô fazendo moonwalker ali, cara Ah, esse é amigo Por que que eu Ó, o cara lá Por que que eu vou tentar matar o amigo, cara Olha que lag Fila das gaita que tá dando, mano Nossa Cerola Que granada mais bem jogada, velho Ó, o cara lá Eu vi ele lá Ó, sabia que Ó, o over Over 6 Over 8 Over 6 Pegou os cara Agora eu não posso Ah Que cacete de agulha, mano Tava jogando tão bem no começo, cara Dá pra voltar no começo do jogo? Eu não tô me ligando muito aqui, velho Comecei a fazer cagada Agora vai uma atrás da outra Tem gente lá, ó Tá, aqui tem um amiguinho correndo aqui Cara, tem que ficar Tem que ficar de De butuca aqui, ó Ver os cara Pô Ver os cara Eles tão aqui embaixo, ó Eles vão vir pra cá Aqui, ó Eles tão aqui, ó Ué Pô, agora que eu cheguei aqui Não tem mais ninguém Ai, que bonito Opa, ó Agora eles tão lá em cima, ó Eu vou ficar aqui de bodegueiro Ô, louco, mano Não me assusta assim, viado Quer ver? Quer ver eu morrer, cara? Deixa eu ver aquele Eu tô ouvindo barulho aqui Cara, tô ouvindo barulho aqui Que foda Eu não Aí, morreu Eu não Nossa Ai, que maravilha Tem que ter Vamos escolher um bobo, né? Vai você Cara, eu Eu não Eu geralmente não gosto De jogar com fone de ouvido Porque eu Eu me complico muito Eu vou ouvindo muito barulho E daí não sei o que que tá acontecendo Me perco todo, cara Não que isso vá, né? Dar alguma Desculpa Ó, tô jogando mal por isso Mas é que realmente Fone de ouvido Me incomoda De tal maneira, cara É Deixa eu ver como é que ficamos Ah, cara Eu não fiquei tão mal assim Porque entrou o outro No final ali Que morreu, né? Mas beleza, cara Ficamos lá em Segundo colocado De trás pra frente Pô, galera É isso aí É só pra atender A pedidos mesmo E, pô Até que tava bom de jogar, cara Até que tava legalzinho mesmo As partidas aí Bem balanceadas e tal Pena que eu entrei Na metade da partida Eu nem vi, na verdade Em que posição que tava Mas, galera É isso aí Se você gostou Deixa aquele comentário Não se esqueça De avaliar o vídeo Que isso ajuda muito, cara Então, comenta Compartilha Se você puder E... Muito obrigado A você que está assistindo A esse vídeo E acompanhando esse canal Então, até o próximo Muito obrigado E fui!